Bom, carinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, por favor, deixa o like se você gosta de mim Porque o meu pai tava pensando em acabar a série dele, carinha Então, se você não quer que ela acabe, deixa muito like Eu tô pedindo, sério, eles acham que vocês trocarão ele por mim Por que vocês não dão mais like na série dele Então, se vocês não querem que acabe, por favor, deixa o like Compartilha com seus amigos, beleza? E hoje vai ter todos os vídeos do canal, vai ter três vídeos de hoje Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá super divertido Ai, ai, eu ainda não acredito que o Saruto me fez dormir fora de casa hoje Eu acho que ninguém vai reparar que eu tô dormindo Ai, não O que é isso? O chakra Boruto, cadê você? Boruto, tem lá-me grátis hoje Hambúrguer também Ah, quem que tá dormindo aqui? Meu Deus Nossa Senhora Você que dormiu aqui hoje, né? Foi eu que dormi? É, eu tô sentindo o seu chakra aqui nesse lugar aqui Tenho certeza que foi eu que dormi hoje aí Foi você, né? Hum? É, o que que você tá me julgando? Eu não dormi aqui, eu dormi lá na construção que o Saruto fez Você dormiu lá? Sim O Saruto fez a mesma coisa com você, então Ah, então foi você que dormiu mesmo aqui É, as pessoas não podem saber que o Hokage dormiu aqui, tio Sasuke O Saruto sempre fazendo essas coisas, né? Você sabe por que que ele expulsou a gente de lá? Ai, ai, ele só disse que era uma festinha lá Que ele queria fazer Pera, 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 pera Quer dizer então que ele me tirou de casa pra fazer uma festinha? Pijama Ah, respira Respira Ai, tio Sasuke, você já tá percebendo que esse menino tá virando? Sabe o que que é, né? O que? A criação dele A gente criou ele muito mimado E quando a gente quis dar uma lição nele, ele fugiu de casa Você me contou que ele até destruiu meio que um pouco a... A sede do Kazekage, né? A gente podia ter entrado em confronto de guerra com a Vila da Areia em segundos Se eu não fosse por lá Isso é verdade, né? O que a gente podia fazer com ele? A gente tinha que fazer alguma... Sei lá, mostrar pra ele que a vida não é só isso, sabe? Que ele... Sei lá, a gente tem responsabilidade A gente tem muita coisa pra fazer, sabe? Hum... Fazer com ele... O problema é que a gente não pode pegar um ainda muito pesado Porque ele é muito pequeno ainda É, mas ele é muito mais forte do que muito ninja por aí, né? Sim, mas a mentalidade dele O que a gente podia fazer é uma coisa que não afetasse tanto ele Mas que ele ia aprender Que ele não pode fazer o que ele quer A sua conversa, Oro Ah, você com esse papo de conversa Quantas vezes eu já conversei com o Salão de Sasuke? Nunca deu certo É, mas dessa vez você tem que pegar no coração dele, entendeu? E se ele não me ouvir? A gente vai ter que partir com uma ameaça mais pesada, digamos assim, né? Não, a gente vai ter que aí procurar ajuda, alguma coisa do tipo Você já falou pra ele sobre aquele negócio da faculdade dele Que tão beijando e tudo mais? Já, já, eu falei Ele queria bater nas pessoas Ele queria bater nas pessoas e tudo mais Ai, meu Deus do céu E aí eu falei pra ele ajudar as pessoas Ao invés de ser tão mal assim com elas, entendeu? E sabe o que é o pior? Você vai ver o que vai acontecer com o Saruto hoje, Tio Sasuke Bom, como eu posso te contar? Você sabe que todo ano, quando vira o ano Tem meio que uma loteria, né? Hã? É, digamos que um ninja muito pequeno ganhou Como assim? Ai, meu Deus O Saruto ganhou na loteria O quê? Na loteria? Agora aguenta Você vai ver O que é esse garoto Eu tô pensando até em não contar pra ele isso, sabia? Mas você tem que contar Porque senão Eles vão ficar procurando e tudo mais Ai, mas imagina esse garotinho com dinheiro Tá, tá Eu sei, eu sei Vai ser tipo um tsunami da vida Ai, meu Deus do céu Eu tô preocupado com isso Tá, então eu vou conversar com ele E se não der certo A gente vai ter que pensar em algum plano Pra fazer o Saruto parar de ser assim, Tio Sasuke Eu tenho Talvez eu vou procurar alguma coisa Que consiga ajudar Algum psicólogo Alguma coisa do tipo Ai, tá bom Eu vou lá conversar com ele Tá bom, Tio Sasuke? Tá Boa sorte, hein Ei, vem, pera Vem aqui, vem aqui O quê? Não conta pra ninguém Que eu dormi ali Tá bom Tá bom Tá ouvindo? Ninguém pode saber Que o Hokage dormiu ali Shikadai, você não sabe as últimas longas Não, Tio Sasuke Para, 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 para O quê? Eu falei pra você não contar Eu não vou cantar Shikadai 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 me irrita Tá Eu tenho que contar isso pro Saruto então, né Acho que eu tenho que conversar com ele agora Vamos ver se uma bela de uma conversa vai fazer diferença pra ele ou não Tá Deixa eu lá conversar com ele Ai, ai É agora Eu tenho que pensar em alguma coisa Pra falar pro Saruto Não posso deixar ele continuar sendo assim Ai, ai Cadê ele? Filho Ai, meu Deus Já Papai O que que tá fazendo aqui? Bom Eu tenho uma coisa que eu tenho que conversar com você, filho Bom Eu Seu avô Sua mãe A gente tá percebendo, filho Que suas atitudes não estão sendo tão legais Sabe? Tipo, igual Por que expulsar eu e seu avô de casa, sabe? Eu dormi debaixo da ponte Você tem que pensar mais nos outros, filhos Mas Mas Eu só queria dar uma festa de um pijama, papai Mas aí que tá, filho Você poderia tentar dar a sua festa de um pijama Mas com a gente aqui em casa A gente não ia atrapalhar você, sabe? Tipo, da mesma forma que a gente pensa muito em você Você tem que pensar muito na gente também, entendeu? É isso que um ninja tem que ter Ele tem que, tipo, ter compaixão pelos amigos, sabe? Então Você tá falando que eu não gosto de vocês, papai? Mas eu só queria ter a minha festa de um pijama Desculpa, papai Eu prometo que eu vou melhorar Que eu vou fazer o meu melhor pra melhorar Eu prometo, eu prometo, eu prometo E mais uma coisa, papai Aquelas pessoas estão pichando todos os dias A minha faculdade de ninja O que eu vou fazer agora? É, isso vai ser uma coisa bem complicada Viu, filho Que... Ai, meu Deus do céu Como que eu posso te falar? Você comprou a casa delas É que elas moravam, né? Eu não posso fazer muita coisa Mas você podia falhar com elas, né, papai? Você tem bastante dinheiro Você podia, sei lá Comprar uma casinha pra elas morarem Filho Falar em dinheiro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que contar Filho Sabe Aquela loteria que você jogou Que você sempre joga Cheio Você ganhou, filho Você ganhou na da viada Eu 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 tô rico Meu Deus Eu não... Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu não preciso trabalhar mais Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz É sério, papai? Isso? É sério, filho É sério Ai, meu Deus do céu Mas você tem que tomar muito cuidado Que você vai fazer com esse dinheiro Você tá me ouvindo, senhor Saruto? Eu tô ouvindo, é claro Eu já sei o que eu vou fazer Eu posso comprar a vilha inteira agora Eu posso fazer o que eu quiser Eu... Meu Deus do céu Eu tenho muito dinheiro Eu posso fazer o que eu quiser Filho Você sabe que tem coisa Que o dinheiro não compra, né? É... Eu sei Mas eu tenho muito dinheiro Ai, senhor Saruto Você sabe que por você ser menor de idade O dinheiro fica todo na minha conta E na conta da sua mãe, né? O que? Não 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 Você não vai fazer isso comigo, né, papai? Você não vai fazer isso comigo Eu vou pedir pra mamãe Eu e sua mãe já decidimos, filho Você não tem maturidade pra fazer isso Você não tem maturidade pra fazer nada Eu vou embora Eu vou embora Eu vou dar um jeito Eu vou embora Eu vou dar um jeito Parece que tudo que eu converso com ele Nunca dá certo Por que que esse garoto é assim? Tá Mas isso foi bom pra ele aprender Ele vai... Ele vai aprender Eu tenho certeza que ele vai aprender Uma hora ou outra Ele vai acabar aprendendo Com o verdadeiro significado de sim